Ontem duas aulas, reescrevendo decisões do Comitê de Exames Emergenciais. E então um grande evento, um encontro dos Inklings à noite. Cheguei ao Mitre às 8, onde se juntaram a mim, Charles Williams, e o Almirante Vermelho, Havad, decidido a se abastecer a bordo antes de se juntar aos Jantantes Hébreos em Magdalen, C.S. Lewis e Owen Barfield. C.S. Lewis estava discorrendo muito, mas nós também estávamos em boa forma, enquanto Owen Barfield é o único homem que pode segurar C.S. Lewis, fazendo-o definir tudo e interrompendo seus pronunciamentos mais dogmáticos com sutis de Stingo. O resultado foi uma noite muito divertida e altamente contenciosa. A qual, houvesse um estranho escutando as escondidas, ele teria pensado ser um encontro de inimigos terríveis disparando insultos mortais antes de sacarem suas armas. O Warling estava em excelente forma de Majol. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre mais um importante membro dos Inklings, já dá o like aqui embaixo, deixa a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Vocês já devem ter percebido que nos últimos meses eu tenho buscado trazer para vocês algumas biografias de pessoas que foram importantes para a vida e obra de Tolkien. Sejam Tolkienistas como Tom Sheep, ou biógrafos como Humphrey Carpenter, até membros dos Inklings. Conhecer essas pessoas e saber que papel desempenharam na vida de J.R.R. Tolkien é importante para desvendarmos melhor esse autor. Ainda mais quando falamos sobre um membro dos Inklings, o grupo de amigos que foi tão importante no desenvolvimento e incentivo daqueles autores. Arthur Owen Barfield nasceu em 9 de novembro de 1898 em Muswell Hill, um subúrbio no norte de Londres. Foi filósofo, poeta e, claro, membro dos Inklings, embora não frequentasse os encontros com regularidade, pois vivia e trabalhava em Londres. Foi educado no Highgate School e no Wedham College, em Oxford. Em 1920, recebeu o grau de primeira classe em língua e literatura inglesa. Barfield foi autor e poeta por cerca de dez anos e, depois de 1934, se tornou procurador em Londres. Se aposentou em 1959, aos 60 anos. Posteriormente, participou várias vezes de compromissos como professor convidado nos Estados Unidos. Publicou inúmeros ensaios, livros e artigos. Seu foco principal era o que ele chamava de evolução da consciência, que era o foco principal de seus escritos. Ficou mais conhecido como autor de Saving the Appearances, a Study on Idolatry. Durante os mesmos anos em que realizava intensos estudos de língua e literatura, Barfield, que foi criado como agnóstico, se tornou cristão. Ele passou por todo um processo de descoberta que foi elucidado em seu ensaio, Philology and the Incarnation, publicado em 1965. Em 11 de abril de 1923, Barfield casou-se com a musicista e coreógrafa Maud Dowie. E uma curiosidade, Owen era um excelente dançarino, e chegou até a cogitar uma carreira nessa área. Durante a Primeira Guerra Mundial, Maud foi a oficial feminina mais velha das Forças Armadas do Império Britânico, comandante na Marinha Real. Maud também era amiga e mentora de C.S. Lewis, que atendia a mesma igreja que ela em 1923. A Igreja da Santa Virgem Maria, em Primrose Hill, Londres, onde Lucy Barfield foi batizada, tendo Lewis como padrinho. Barfield e Maud adotaram e criaram três filhos, Alexander, Lucy e Jeffrey. Tiveram apenas um neto, Owen A. Barfield, filho de Alexander. Owen Barfield e C.S. Lewis se conheceram em 1919, na época em que estudavam na Universidade de Oxford. Foram bons amigos por 44 anos, ao ponto de, após a morte de Lewis, Barfield declarar que o amigo era como uma peça de mobília de sua vida. Já vimos aqui antes que Tolkien foi fundamental para a conversão de Lewis ao Cristianismo, mas a outra pessoa de grande importância para isso foi Owen Barfield. Através das conversas com Barfield, Lewis abandonou o realismo materialista, ou seja, a ideia de que nosso mundo sensível é autoexplicativo e é tudo o que existe, e se aproximou do pensamento que ele chamava depreciativamente de supernaturalismo. Essas conversas influenciaram Lewis a escrever As Crônicas de Nárnia. Além de amigo e professor informal de Lewis, Barfield era também o seu consultor jurídico e depositário. Lewis dedicou a ele o livro Alegoria do Amor, de 1936. Já o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, de 1949, foi dedicado à sua afilhada Lucy Barfield. A viagem do Peregrino da Alvorada, de 1952, foi dedicado a Jeffrey Barfield. Barfield argumentava que a língua era mais poética em suas formas mais antigas, pois a mesma palavra poderia descrever uma realidade física e espiritual ao mesmo tempo para os falantes, sem distinção. Ele registrou, por exemplo, que em certas línguas a palavra para heaven, paraíso ou céu, era a mesma que para sky, céu. Tolkien gostava muito das obras de Barfield, e suas visões linguísticas foram muito influenciadas por ele, especialmente o seu conceito de unidade antiga e original entre o significado e o som. Barfield falou certa vez que os filhos de Tolkien gostavam muito de seu livro The Silver Trumpet, A Trombeta de Prata. Numa carta para C. A. Firth, da Allen & Unwin, Tolkien registrou que no livro O Hobbit havia apenas um registro filológico. Teria sido uma maneira estranha de referir-se à filosofia linguística, mas que não seria percebido por ninguém, a não ser por quem tivesse lido Barfield. Isso por si só já demonstra a influência que Owen teve sobre Tolkien. Em 1928, Lewis escreveu para Barfield sobre a sua influência em Tolkien. Você deve gostar de saber que quando Tolkien jantou comigo outra noite, ele disse, a propósito de algo diferente, que sua concepção da antiga unidade semântica modificou toda sua perspectiva, e ele sempre ia apenas dizer algo numa palestra quando seu conceito o parava no tempo. É uma daquelas coisas, ele dizia, que uma vez que você a tenha visto, há toda uma gama de coisas que você nunca mais irá falar. Quem apresentou um ótimo estudo sobre a influência de Barfield em Tolkien foi Verlin Flieger em seu livro Splintered Light, Logos and Language of J. R. R. Tolkien. É importante dizer que Owen Barfield era um antroposofista. Antroposofia é uma doutrina filosófica e mística fundada por Rudolf Steiner, um filósofo austríaco. Barfield se tornou interessado nisso após assistir a uma palestra de Steiner em 1924. Ele estudou aquela filosofia, traduziu muitos trabalhos e produziu muitos ensaios a respeito. Barfield acreditava que a antroposofia confirmava e também alargava enormemente o seu pensamento. Ele logo aprendeu alemão para poder ler Rudolf Steiner no original e traduzir mais corretamente. Barfield também começou a prática regular de meditação em cima do Evangelho de João e sobre os versos de Steiner chamados Calendário da Alma. Barfield faleceu aos 99 anos em 14 de dezembro de 1997, em Forest Row, Inglaterra. Durante toda a longa vida de Barfield, suas qualidades faziam parte do âmago de sua personalidade. Ao longo das décadas, os leitores de Barfield parecem terem se dividido em três grupos. Os admiradores de C.S. Lewis e dos Inklings, os estudantes de Antroposofia e os acadêmicos convencionais. Cada grupo enfatiza uma faceta diferente de sua vida e obra, enquanto ignora firmemente as demais facetas que elevavam Barfield nos demais grupos. Música Recentemente recebi um exemplar de Light on C.S. Lewis, uma luz sobre C.S. Lewis. Espero que você tenha recebido. É interessante, acho, e lança um pouco de luz sobre Lewis. Embora me pareça estranho como todos eles não compreendem um dos pontos essenciais do temperamento dele. Barfield, que conheceu ele por mais tempo, é o que chega mais perto do ponto central. Receio que eu deva deixar isso enigmático, já que não tenho tempo no momento para me prolongar sobre isso. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau! 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 Tchau!